O Inimigo Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Dizendo junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes vi falar que não posso superar Que jamais alcançarei o meu lugar Em meio às lutas que travei, Tua presença eu encontrei E Tua voz dizendo, contigo estarei Entendi que vitórias são moldadas na cruz E que sacrifício Páscoa produz E que em todas as provas que eu passar Comigo estará, comigo estará No caminho da cruz, Te encontrei, meu Jesus E minha dor transformou em luz Se ainda eu chorar, continuo a lutar Se eu morrer Me ressuscitará Ressuscita no Senhor Fortalece no Senhor Queremos continuar no Teu caminho No caminho da vitória No caminho da graça, Senhor Muitas vezes vi falar que não posso superar Que jamais alcançarei o meu lugar Em meio às lutas que travei, Tua presença eu encontrei E Tua voz dizendo, contigo estarei Entendi que vitórias são moldadas na cruz E que sacrifício Páscoa produz E que em todas as provas que eu passar Comigo estará, comigo estará Comigo estará No caminho da cruz, Te encontrei, meu Jesus E minha dor transformou em luz Se ainda eu chorar, continuo a lutar Se eu morrer, me ressuscitará No caminho da cruz No caminho da cruz, Te encontrei, meu Jesus E minha dor transformou em luz Se ainda eu chorar, continuo a lutar Se eu morrer, me ressuscitará Se eu morrer, me ressuscitará Se eu morrer, me ressuscitará No caminho da cruz, Te encontrei, meu Jesus E minha dor transformou em luz Se ainda eu chorar, continuo a lutar Se eu morrer, me ressuscitará Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado por nos ressuscitar Obrigado Obrigado por nos levantar do chão Você que se encontra caído O Senhor hoje te encontra Neste caminho tão difícil Que você tem trilhado E Ele tem uma promessa E Ele tem uma promessa pra você Uma promessa de vitória Ele diz a você Meu filho, minha filha Persista comigo Eu estou com você Vamos juntos Vencer este caminho tão difícil Cheio de pedras e de espinhos Vamos passar pela cruz Porque Logo após ela Está a Tua vitória Está a Tua Páscoa Por isso Meu irmão, minha irmã Se levante E caminhe Com o Senhor Jesus Que Deus abençoe a sua vida Podes achar que não tens pra onde ir Nem que fazer Não sabes bem quem és aqui Neste mundo tão grande e frio Não sei qualquer coisa aqui Que te faz crer Tercerá o verão Tercerá o verão E a vida não vai parar Ai como o vento Em chuva Não é que este tempo Podes saber Que vai chegar Correndo este mar Mas pode ser tão difícil De acreditar Em Deus assim Será que Deus se vai lembrar? De me ajudar Será que sim? Será que sim? Mas há tantos tempos em mim Que me faz crer Acreditar Acreditar E a vida não vai parar E a vida não vai parar Vai como o vento Que vem Teve um futuro De o vento É que este tempo Pode saber Que vai chegar Onde Deus te vai Onde Deus te vai Onde Deus te vai Onde Deus te vai Sempre sonhei contigo Ser chamada de mãe Mas não sabia que o sonho Era além do meu Sou parte da história Da fé revelada Sou mãe e sou amada Pelo amor do Pai Gerado em mim Que me chamou Dentre todas A minha alma Engrandece ao Senhor Nunca imaginei assim O Filho de Deus Dentro de mim A esperança que O anjo anunciou Eu te darei a luz Porque tu és a luz Tu nascerás de mim E logo nascerei de ti Eu te educarei Tu és a minha lei Pra sempre te amarei Porque darás a tua vida Por mim Sou parte da história Da terra revelada Sou mãe e sou amada Pelo amor do Pai Gerada em mim Que me chamou Dentre todas A minha alma A minha alma Engrandece ao Senhor Nunca imaginei assim O Filho de Deus Dentro de mim A esperança que O anjo anunciou Eu te darei a luz Porque tu és a luz Porque tu és a luz Tu nascerás de mim E logo nascerei de ti Eu te educarei Tu és a minha lei Pra sempre te amarei Porque darás a tua vida Por mim Confiarás Nessa voz que não se impõe Mas que ouço bem cá dentro O silêncio a segredar Confiarei Confiarei em que ter mil outras vozes Voam muito mais velozes Para me fazer parar E avançarei E avançarei No teu caminho Agora eu sei Tu comigo Tu és a luz Tu és a luz Tu és a luz E avançarei Ele guia Ele guia o meu andar Ele guia o meu andar Sem medo Ele guia o meu andar Sem medo Sem medo Ele guia o meu andar Confiarei 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 Na tua mão Que não me prende Mas que aceita Cada passo Do caminho Que eu fizer Confiarei Ainda que o dia escureça Não há mal Que me aconteça Se contigo eu estiver E avançarei E avançarei No teu caminho Agora eu sei Que tu comigo Vens também E avançarei Aonde forças Estarei Em ti E avançarei O Senhor É meu pastor Sei que nada Te verás E avançarei Ele guia o meu andar Sei que nada Te verás Sei que nada Ele guia o meu andar Sei que nada Te verás Ele guia o meu andar Que tu me leva E o teu olhar E o teu olhar Sustentas Acaiçando o meu olhar Confiarei A frescura Nas tuas pontes Deixa a minha vida cheia Minha taça a transbordar E avançarei E avançarei E avançarei E avançarei O teu caminho Agora eu sei Que tu comigo Vens também Aonde forças Estarei Em ti E avançarei O Senhor É meu pastor Sei que nada Te verás E avançarei E avançarei E avançarei E avançarei E avançarei Eu guia o meu andar Sai que nada Sei que nada E avançarei 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 Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar Tua presença É tudo o que preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto As minhas mãos Entrego a ti Meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas Me amas Me amas Eu mesmo Nada tendo Me amas Me amas Me amas Por amor Se entregou Naquela cruz Carregou o grande peixe Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus por amor Se entregou Naquela cruz Carregou o grande peixe Em meu lugar E levou sobre si E levou sobre si A minha dor Jesus Jesus Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus Nome precioso Jesus Por amor se entregou Naquela cruz Carregou o grande peixe Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus Por amor se entregou Naquela cruz Carregou o grande peixe Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Nome precioso Jesus Jesus, Jesus, nome precioso Jesus, Jesus, nome precioso Jesus, nome precioso Jesus, nome precioso Jesus, nome precioso Que é aquilo que eu quero, é a ti que eu desejo e não vou abandonar Nasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim Para mostrar o melhor que Deus tem, reviver o que vivi Renascer contigo, conquistar o teu espaço astral Pois quem ama não teme o bem e o mal Nasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim Para mostrar o melhor que Deus tem Nasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim Para mostrar o melhor que Deus tem Nasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim Para mostrar o melhor que Deus tem Para mostrar o melhor que Deus tem Para mostrar o melhor que Deus tem Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de você Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele se importa, ele compreende Nunca veio um amor tão grande assim De você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca veio um amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste Junto ao mar eu ouvi hoje Senhor, tua voz que me chamou Me pediu que me entregasse a meu irmão Essa voz me transformou A minha vida, ela mudou E só penso agora, Senhor, em repetir-me Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, te oferecemos Pai Nosso, nossas mãos de irmão Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, te oferecemos Pai Nosso, nossas mãos de irmão Quando vou para outro lugar Comigo quero levar-te À família e aos amigos E seguir-te Porque tu és o amor Porque o teu nome é verdade Porque jamais me cansarei De repetir-te Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, te oferecemos Pai Nosso, nossas mãos de irmãos Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, te oferecemos Pai Nosso, nossas mãos De irmãos Quando olho em meu redor Senhor, tu está a compreender Sinto-me só e ao falar Solta-se um grito Porque se confunde com a dor Senhor, a dita de saber Que estás de novo Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, te oferecemos Pai Nosso, nossas mãos de irmãos Pai Nosso, nossas mãos de irmãos Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, em ti cremos Pai Nosso, nossas mãos de irmãos Pai Nosso, nos seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós que doamos a quem nos tem ofendido E não nos deixem de ir em perfeição E não nos deixem de ir em perfeição Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos roubar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou 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 Um certo dia A beira mar, apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa de Izaquem 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 Naquele sol E o povo a escutar E histórias tão bonitas Seu jeito amigo E se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço, em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia, ao tribunal Alguém levou o jovem galileu Ninguém sabia qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor E no meio de ladrões E no meio de ladrões E no meio de ladrões Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido Quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra Para salvar o mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido Quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra Para salvar o mundo Porque eu te amei Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu sou o cordeiro santo que desceu do céu Eu sou o inocente Eu sou o inocente que se fez réu Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego seus pecados Vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho à verdade Eu sou Jesus Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho à verdade Eu sou Jesus Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória No trono de glória Confessar Curvando-me aqui Encontro o meu descanso Sem você Eu desmorono Você é o único que Guia meu coração Senhor Eu preciso De você Todas as horas Eu preciso Minha defesa Minha justiça Oh Deus Eu preciso Onde o pecado é mais profundo Sua graça é maior Sua graça é encontrada Onde você Onde você está Onde você está Onde você está Eu sou livre Santidade é Cristo Cristo em mim Senhor Eu preciso De você Todas as horas Eu preciso Minha defesa Minha justiça Oh Deus Quando eu preciso Eu preciso Ensino minha música Subir até você Quando a tentação vier em meu caminho Quando não aguentar Vou cair sobre você Quando não aguentar Jesus é minha esperança Jesus é minha esperança Senhor Senhor Eu preciso De você Todas as horas Eu preciso Minha defesa Minha justiça Oh Deus Oh Deus Como eu preciso Senhor É minha defesa Minha justiça Oh Deus Como eu preciso Minha defesa Minha justiça Oh Deus Como eu preciso Minha defesa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Quero entulhar Quero entulhar Quero entulhar meus poços Quero entulhar meus poços Quero frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai afagar Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Quero entulhar meus poços Quero entulhar meus poços Quero entulhar meus sonhos E me fazer Mas quem vai afagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Ele mudará Eu sei Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Ele mudará Ele mudará Ele mudará Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Só por ti Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só em ti Jesus Quero me derramar Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo O meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti Jesus Quero me derramar Quero me derramar Não vacilarei Nem mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti Jesus Só por ti Jesus Sei que me sondas Senhor Sei que os teus olhos Estão sobre mim Sabe os meus passos Alivia o meu cansaço Eu sei que cuida de mim Sei que cuida de mim Sei que me sondas Sei que me sondas Sei que os teus olhos Estão sobre mim Sabe os meus passos Alivia o meu cansaço Eu sei que cuida de mim Eu sei que cuida de mim Aperta-me Aperta-me Põe tu as mãos Em mim Senhor Faz um milagre Acontecer Você cedo de mim Eu sei que cuida de mim Você cedo de mim Cura-me Liberta-me Põe Tuas mãos em mim, Senhor Faz um milagre Cura-me Liberta-me Põe Tuas mãos em mim, Senhor Faz um milagre acontecer É Cura-me Liberta-me Põe Tuas mãos em mim, Senhor Faz um milagre acontecer Põe Tuas mãos em mim, Senhor Um tesouro escondido Diante deste altar Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de Ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com o meu coração Majestade Majestade Estou aqui Para Te render Meu amor Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Rezept irem Minha gratidão Minha gratidão Rezeptarei Minhas mãos Minha adoração Irá tocar no céu Senhor Te cantarei Te adorarei, mão da vida Te adorarei, com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei, com meu coração Majestade, estou aqui Para te render meu amor Te adorarei, com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei, com meu coração Majestade, estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Renata, estou aqui Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Sou meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou O que o amor selou Minha vida, minha alma encontrou Minha vida, minha alma encontrou Tua mão poderosa Vem e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Só cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou E não sede da Tua graça E nada de mim Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou 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 Te entregar pra mim De todo o teu coração Eu te levarei a um lugar Eu te levarei a um lugar Um santo lugar Porque meu Pai te amou Porque meu Pai te amou Como ninguém E me enviou Na cruz por você Todo o teu coração 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 Você, filho, ele te escolheu por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Solidão vazio e suas dores estavam sobre mim O cálice amargo, nova aliança eterna Alto preço que pagou, a história que mudou Porque ele te amou, te amou como ninguém Foi por você, filho, foi por você, filho Ele te escolheu por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Porque meu pai te amou, te amou como ninguém Foi por você, filho, foi por você, filho Ele te escolheu por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Solidão vazio e suas dores estavam sobre mim O cálice amargo, nova aliança eterna Alto preço que pagou, alto preço que pagou Alto preço que pagou, a história que mudou Porque meu pai, amor aliança eterna eterna Porque meu pai te amou, te amou como ninguém Foi por você, seu amor atender Foi por você, filho, foi por você, filho Ele te escolheu por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem Você viu, Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem prontar Se entrega e vem prontar Trago a amargura no olhar A vergonha me faz chorar Estou aqui Estou aqui Trago a amargura no olhar A vergonha me faz chorar Estou aqui Estou aqui Me julgam sem me entender Pelo que fiz Trago marcas do desprezo Minhação Pedras querem me ferir Perdoe Estou aqui Estou aqui Filha Filha não vem te julgar Quero que fique em paz Não peques mais Não peques mais Tudo novo se faz Quero que fique em paz Quero que fique em paz Não peques mais Não peques mais Na areia Na areia Sua história Por amar você Por amar você Levanta e vai Levanta e vai No partireiro No partireiro Levanta e vai No partireiro Levanta e vai No partireiro No partireiro No partireiro No partireiro No partireiro Precisa ser o centro da tua casa Pra curar Pra curar As deficiências Que tem no teu lar Deus Precisa intervir na tua família Pra você Pra você Receber A proteção Uma família É feliz Quando tem Cristo De verdade Quando tudo está No centro da vontade Uma família É feliz Quando tem Cristo De verdade Quando tudo está No centro da vontade Deus quer te ver Profetizar Dizer assim Todo o meu lar Está nas mãos De Jeová Minha família Está nas mãos De Deus Minha família Está nas mãos De Deus De Deus Eu não posso negar O que sinto Teu Espírito Toca em mim Sem tua graça Senhor Não existo Pois eu confio Só em ti Aleluia Deus Precisa ser o centro Da tua casa Para curar As deficiências Que tem no teu lar Deus Precisa intervir Na tua família Pra você Pra você Receber A proteção Uma família É feliz Quando tem Cristo De verdade Quando tudo está No centro da vontade Uma família Uma família É feliz Quando tem Cristo De verdade Quando tudo está No centro da vontade Deus Deus Quer te ver Profetizar Dizer assim Todo meu lar Está nas mãos De Jeová Minha família Minha família Está nas mãos De Deus Minha família Está nas mãos De Deus Eu não posso Negar o que sinto Teu Espírito Toca em mim Sem tua graça Senhor Não existo Pois eu confio Só em ti Minha família Está nas mãos Com amor Com prosperidade E eu declaro Que a tua família Está nas mãos De Deus A tua família Está nas mãos De Deus Você pode Declarar comigo Profetiza Sobre a tua casa Profetiza Benção Sobre a tua família Eu não posso Negar O que sinto Teu Espírito Toca em mim Sem tua graça Senhor Não existo Pois eu confio Só em ti Pai Eu quero te amar Tocar o teu coração Me derramar aos teus pés Mais perto Mais perto Eu quero estar Senhor Te adorar Com tudo Que eu sou E a ti Render Glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a ti e eu Canto glória, aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és ressaltado Aleluia 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 O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Agora com muito carinho Quero chamar para cantar Comigo essa linda canção O meu irmão O meu irmão Moisés Cleiton Moisés Cleiton É um prazer pra mim O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Mas então eu clamei Ao filho de Davi E ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo me cercou O medo me prendeu Quando ele o ventou O mar me deixou Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercou Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Jesus de Nazaré Não serás atingido Se o vento soprar Se o vento soprar Contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu bar que me está Jesus de Nazaré Se o medo me cercou Se o medo me cercou Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Oh, oh 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 Obrigado.